FIGURINHA Eu te dar perdido os contatos e me chamar Mas o idiota aqui Nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando eu te vi partir Levou um pedaço do meu coração Fica sem você, minha figurinha Que completa o ano da minha vida É ganhar na loteria Ficar milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha Que completa o ano da minha vida É ganhar na loteria Ficar milionário e perder tudo no outro dia Com vocês, MC Bruninho É o Bruninho Será que dá pra consertar Aquele erro que eu cometi Desculpe se eu te fiz chorar Minha intenção é só te ver sorrir Eu preciso sofrer pra parar de ser besta De querer te ver só de segunda a sexta Pra no final de semana Eu te dar perdido os contatos e me chamar Mas o idiota aqui Nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando eu te vi partir Levou um pedaço do meu coração Fica sem você, minha figurinha Que completa o ano da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha Que completa o ano da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha Que completa o ano da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha Que completa o ano da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia É o Bruninho Quem gostou faz barulho pro Bruninho Amazônia! Remixi Bruninho! Valeu Bruninho! Aê galera! Muito sucesso viu! Obrigado pelo carinho Obrigado por participar desse momento tão especial na nossa carreira Tamo junto! Fenômeno! Muito sucesso! Salva de palmas pra Bruninho! Valeu pai! Figurinha! É assim Será que dá pra consertar Aquele erro que eu cometi Desculpe se eu te fiz chorar Minha intenção é só te ver sorrir Eu preciso sofrer pra parar de ser besta E querer te ver só de segunda a sexta Pra no final de semana Eu te dar perdido os contatos e me chamar Mas o idiota aqui Nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando eu te vi partir Levou um pedaço do meu coração Fica sem você Minha figurinha Que completa o ano da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você Minha figurinha Que completa o ano da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Com vocês MC Bruninho É o Bruninho Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica milionário e perder tudo no outro dia